ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Acidente, barco naufraga no Rio Amazonas e passageiros conseguem se salvar. Batalhão ambiental e bombeiros recebem reforços para combater focos de incêndio na capital e no interior. Jogos Olímpicos e Dia dos Pais fazem lojistas apostarem em crescimento nas vendas. Passeio noturno no Rio Negro é opção de lazer para quem visita ou mora em Manaus. E ainda, Suécia é a primeira seleção a desembarcar na cidade e Exército e Polícia Militar fazem inspeção no hotel onde os times vão ficar. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O barco Coronel Tavares, que vinha de Parintins em direção a Manaus, afundou ontem, depois de bater em um tronco de árvore e ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das 17h30min de ontem, quando o motor de recreio Coronel Tavares, que faz a linha Parintins-Manaus-Parintins, colidiu com um tronco de árvore submerso. Os passageiros contaram que ouviram um barulho forte e, em seguida, começou a entrar água na embarcação. Este vídeo, gravado com o celular, mostra o momento que os passageiros deixavam a embarcação, antes que a mesma adernasse. O pânico era grande, mas ninguém morreu. Passageiros do barco motor Coronel Tavares informaram que só não aconteceu pior por causa da habilidade do comandante durante a colisão da embarcação com o tronco do rio Amazonas. A Marinha do Brasil abriu um procedimento para investigar as causas do naufrágio. A responsabilidade na apuração do naufrágio é da agência da Capitania dos Portos de Itacoatiara, que tem jurisdição sobre a área do acidente naval. Segundo informações da Marinha, o barco Coronel Tavares estava no momento do acidente com 60 passageiros. Por volta das 22h, chegaram em Parintins passageiros que decidiram retornar à ilha Tupinabarana. Outros continuaram a viagem em outra embarcação para a capital do estado. A loja de uma franquia de cosméticos foi assaltada na manhã deste sábado. A polícia ainda procura pelos assaltantes. O assalto chamou a atenção de quem estava dentro do ônibus, passando pelo terminal. Foi rápido. Cinco homens armados teriam entrado nessa empresa, representante de uma franquia de cosméticos. Eles colocaram os clientes em uma sala e levaram todo o dinheiro do caixa. Colocaram a gente lá, mandou lá para trás. Quando a gente pensava que ia fazer o barco-lejo, levar as nossas coisas, já disseram que já tinham ido embora. Aí a gente veio e todo mundo saiu. Foi uma confusão na hora? Foi uma confusão. Todo mundo chorando, agoniado. Foi um sufoco. Falou que era para todo mundo ficar calmo, que não queria machucar ninguém, mas que era para todo mundo ir para a parede. A polícia subiu, subiu a rampinha e saiu pegando todo o dinheiro. Tinha cinco, dois aqui fora, três lá dentro. Levaram alguma coisa sua? Não, graças a Deus eles não chegaram a pegar pertence. Eles só pegaram o dinheiro mesmo do caixa. A polícia ainda procura pelos suspeitos. Câmeras de segurança vão ajudar a identificá-los. Ninguém ficou ferido. Uma mulher de 69 anos foi encontrada morta na casa dela, que fica no Viver Melhor 2, zona norte da cidade. Danilo Alves traz os detalhes. Pois é, Márcia. Essa aqui é a casa da aposentada Jacir Oliveira, de 69 anos. Ela foi morta, asfixiada, durante um assalto na manhã de hoje. Este aqui é o conjunto Viver Melhor, na zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, era por volta das sete e meia da manhã, quando dois adolescentes, que estavam sentados aqui na frente da casa dela, invadiram o local. Eles asfixiaram a idosa com uma toalha que ela usava na casa. Alguns vizinhos chegaram a até ouvir latidos de cachorros e também os sussurros da própria vítima. E acionaram a polícia militar, mas eles não atenderam a ocorrência. Ainda de acordo com os vizinhos, a idosa chegou a conversar com outras pessoas que moram aqui pelo local. Às sete horas da manhã e os adolescentes já estavam aqui. E eles afirmaram também que eles são moradores do local. Eles conseguiram fugir e o caso foi registrado no 26º Distrito Integrado de Polícia. Mas as investigações vão ficar a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Mais de 140 casos de zika foram confirmados em Manaus. As informações são do Boletim Epidemiológico divulgado na última quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Desde que os casos da doença começaram a ser registrados, em dezembro do ano passado, 2.565 pessoas foram infectadas pelo zika vírus aqui na capital. Com a chegada do verão, o número de queimadas no estado costuma aumentar. E para combater os focos, o trabalho foi reforçado, principalmente no interior. As altas temperaturas indicam a chegada do verão amazônico. Mas o período quente e seco preocupa as autoridades. É nessa época do ano que o número de queimadas aumenta, principalmente no interior do estado. Os municípios da região do interior do estado, as grandes ocorrências se dão com o meio rural no preparo do solo para atividade agrícola. As pessoas queimam a vegetação, então, para poder fazer, plantar roça, fazer a roça para a macaxeira, para a produção de farinha, para as outras atividades agrícolas. Os municípios que mais preocupam são Autazes, Careiro, Manaquiri, Presidente Figueiredo e Iranduba. Ano passado, 15 mil focos de incêndios foram registrados no Amazonas. E foi sentido principalmente em Manaus, quando a população enfrentou dias cinzentos. Só esse ano, de janeiro a julho, foram registrados 1.500 casos aqui na capital. O IPAAM já aplicou mais de 500 mil reais em multas por causa de queimadas no estado. De acordo com uma pesquisa feita pelo Batalhão Florestal em Manaus, o maior número de incidência de queimadas urbanas acontece na Cidade Nova, Zona Norte. Elas são feitas entre meio-dia e seis horas da tarde, nos finais de semana. E o principal motivo é para a limpeza de terrenos. As câmeras de segurança do CIOPES ajudam os bombeiros a identificar esses casos e evitam desperdícios com trotes. E quando há realmente um incêndio, muitas pessoas vêm. Então muitas pessoas vão ligar informando aquele endereço ou nas proximidades, porque passaram, viram a fumaça, ligam e informam. O Corpo de Bombeiro, independente se for a mínima dúvida que seja trote, o Corpo de Bombeiro vai. Olha, pode ser que não seja um incêndio, pode ser que seja um trote, o Corpo de Bombeiro vai. O Batalhão Ambiental recebeu novos equipamentos de combate ao fogo, que foram entregues aos bombeiros e vão capacitar 14 municípios. É uma tropa especializada, que age como multiplicadores, ou seja, é um combatente florestal que possibilita a capacitação de 40 a 150 brigadistas voluntários no interior. O Partido Verde anunciou oficialmente hoje o apoio à campanha do candidato à reeleição, Arthur Neto. Cerca de 30 pré-candidatos discursaram. Essa é a primeira pré-convenção do PV. A legenda tem dois representantes na bancada da Câmara. Um deles é o presidente do partido. Hoje, durante a reunião, eles anunciaram o apoio ao PSDB, partido do candidato à reeleição, Arthur Vigílio Neto. Então, hoje, o evento é de respeito a essa apresentação e trazer o prefeito como convidado a uma festa do partido. O ponto alto da convenção foi a chegada do prefeito. Ele disse que o apoio do partido foi graças à atenção da gestão dele com as questões do meio ambiente. Não acredito em desenvolvimento que não respeite o meio ambiente. E aqui eu estou cercado de amigos, cercado de companheiros, cercado de militância forte. Com essa aliança do PV, Arthur Vigílio Neto agora tem 11 partidos em apoio à reeleição. Daqui a pouco, atletas com deficiência disputam provas de natação pelos jogos escolares. E ainda, Polícia Militar e Exército fazem inspeção em hotel que vai receber seleções olímpicas. É já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho